Neste restaurante, a noite do Dia dos Namorados vai contar com mais de 60 opções de jantar em clima romântico. O empresário explica que o local terá atrações especiais para a data. Uma decoração temática para o Dia dos Namorados. A gente vai estar com música ao vivo, com Paulinho Manacera, um teclado e voz, música típica para o Dia dos Namorados, bem romântico. O restaurante está até com promoção nas redes sociais para sortear três casais. Fora isso, a procura por reservas aumenta com a proximidade da data e algumas já foram fechadas. No Dia dos Namorados, uma crescima de 60% a 70%, a mais do que o nosso movimento normal no dia de músicas ao vivo. O tradicional jantar romântico é a opção mais procurada para as comemorações do Dia dos Namorados. Um levantamento da Fê Comércio aponta que 43% dos sumatogrossenses entrevistados vão celebrar a data com algum passeio e 44% têm a intenção de comprar presentes. As preferências entre os consumidores estão em primeiro lugar roupas, seguido por perfumes, cosméticos e também por calçados. A economista explica que a data deve movimentar 160 milhões de reais em todo o estado. Cerca de 98 milhões com presentes, com gasto médio de 146 reais e 61 milhões com comemorações, com gasto médio de 94 reais. Os indicadores são melhores que no ano passado, com exceção de alguns municípios. No interior, apenas quatro municípios tendem a intenção de queda. E dentre esses municípios se destacaram Ponta Porã, mas lá nós temos o reflexo da fronteira, o dólar influencia nesses aspectos. E em relação a aumento, aqui da UANA e na Viraí tiveram comportamentos bastante interessantes. Em aqui da UANA tivemos ali a instalação de indústrias e também a parte relacionada à impulsão do FGTS.